O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer Mas a fé é a certeza do que não pode se ver Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer Que coisas maiores virão, milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Eu creio, eu creio que coisas maiores virão, milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer